O flagrante foi feito por essa câmera de segurança no Centro de Ensino em Período Integral Dom Abel, no setor leste universitário. Era noite de sábado. As imagens não são nítidas, mas dá pra ver um homem encostado em uma árvore. Ele fala ao celular, provavelmente disfarçando. Até que se abaixa, pega algo que parece ser um saco e vai até o pequeno jardim que fica na calçada da escola. Ele furta algumas flores e vai embora a pé. Elas estavam nesses espaços que agora ficaram vazios. Flores amarelas como essas que enfeitavam o pé desse outro IP também foram levadas. A escola está fechada desde março por conta da pandemia. E é um local que aposta bastante no verde. Pra deixar um ambiente mais agradável pro retorno dos alunos assim que isso for possível, A direção decidiu então caprichar aqui na entrada fazendo esse canteiro aqui bem florido e não esperava que alguém fosse furtar as plantas. Né, Anderson? Como que foi pra você ver aquelas imagens, chegar aqui e não ter as florzinhas ali? Justamente. É uma ação inusitada, né? Você chegar e deparar com roubo de flores. E é muito triste porque nós preparamos isso com muito carinho, esperando os nossos alunos, novos alunos que a gente há muito tempo não vê. São quase 10 meses sem as aulas presenciais. E é uma forma carinhosa de estar recebendo esse público, porque eles merecem. Furtos de plantas têm se tornado comuns na capital e até no interior do estado. Em Rio Verde, um casal foi flagrado por câmeras de segurança, levando dois vasos que estavam na porta de uma casa. Em Senador Canedo, um motociclista também levou uma planta que estava na calçada. Ele colocou o vaso no banco da moto com tranquilidade e foi embora. No Jardim Pompeia, na capital, a mulher de blusa verde furta vasos pequenos de plantas e foge com a ajuda de um motorista. Furtar plantas é crime. A pena pode chegar a até quatro anos de reclusão, mas multa. O Anderson, diretor do CEPI, Dom Abel, espera que quem levou as flores do colégio pague pelo que fez. Que essa pessoa que fez isso seja reconhecida e que leve a público, né? Para outros lugares públicos não sejam vítimas dessa ação, desse vândalo ou de outros vândalos. Para o diretor, que trabalha plantando bem, no que depender dele, o lugar vai continuar florido e pronto para receber os mais de 300 alunos assim que possível. Eu não vou desistir, porque nós que trabalhamos com educação, a gente não desiste nunca. Então nós estamos fazendo a reposição de novas mudas e a gente pede mais uma vez a colaboração, principalmente da vizinhança, né? Que nos ajude a manter a nossa escola sempre bonita.